Olha aqui ó, nove pessoas foram levadas para a delegacia após denúncia de tráfico de drogas do bairro São Mateus aqui em Cuiabá. Uma delas ficou nervosa, uma nervosa, nervosa. Como de vez em quando o Jôzinho faz aqui no estúdio, altamente nervosa, bem nervosa. O repórter Giovanni Júnior, o nosso Didio, foi conferir. Uma ação do primeiro batalhão com apoio da Rotam conseguiu chegar até o bairro São Mateus, à margem da avenida Beira Rio, em uma casa onde haveria denúncia da prática de tráfico doméstico. A guarnição da viatura 3830 recebeu a denúncia que existia uma boca de uma organização criminosa, denominada Comando Vermelho, no bairro São Mateus, onde existia o que eles estavam passando droga até num cartão de crédito, e onde existia uma grande quantidade de maquininha que possíveis líderes iam distribuir nas bocas de fumo hoje dessa organização criminosa. Diante disso, a guarnição verificou um veículo onde que branco, na frente de uma boca conhecida, lá no bairro São Mateus, onde o veículo assustou com a guarnição e saiu em disparada, onde a guarnição fez o acompanhamento e abordou os mesmos, onde foi encontrado um entorpecente com uma das meninas, e onde elas já confessaram de imediato que existia mais droga na residência. Diante disso, pedimos apoio para outras guarnições, onde fomos na casa e encontramos tudo isso de entorpecente, rolo de papel de sulfilme, tesoura e xolocaína para virar a pasta base de cocaína em cocaína. Nesta casa, para surpresa das guarnições que lá estavam, nove pessoas foram apreendidas. Se trata de homens e mulheres, alguns usando tornozeleira, alguns respondendo por tráfico de drogas e outros que acabam afirmando que estavam lá apenas de passagem. Nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco homens e quatro mulheres, que estão sendo aqui acusados de pertencerem à facção criminosa. Agora, essas são as informações que estão chegando para a nossa equipe de reportagem. Deixe-me perguntar aqui, o senhor que está de tornozeleira, o senhor responde qual crime, moço? Não vou falar nada não, pô. Fala que é tráfico, é por tráfico, procede de informação ou não? Só na presidência do meu advogado. Hã? Só falo na presidência do meu advogado. Não, mas eu não estou fazendo acusação, eu estou perguntando à bolsa de colachar. A tornozeleira que você está usando aqui, a pulseira de bem 10, é por causa de tráfico ou é a Maria da Penha? Você está louco, eu não estou falando em mulher não, irmão. Hã? Você é a esposa dele? Sou a esposa dele. Ah, então vamos conversar direito, porque você está fazendo mais papel do que ele, porque eu perguntei, ele não quer segurar a onda. Eu estou perguntando o seguinte, dona, essa tornozeleira que ele está utilizando aqui, é por causa de tráfico ou Maria da Penha? Não tenho nada para falar para o senhor, não, só falo na presidência do meu advogado. Mas o advogado, por quê? Ninguém está acusando de nada aqui, estamos só falando. É só uma ideia só? É isso mesmo, pronto, acabou. Essa daqui, do cabelo loiro, é a esposa do grandão, e essa que está aqui, de short jeans e camiseta vermelha, ela é a esposa desse que está de camiseta polo. É sua esposa, moço? Minha mulher, minha mulher. É sua esposa, né? O senhor que está aqui, estão todo mundo falando que os senhores que estavam reunidos nessa casa, lá no São Mateus, pertencem à facção criminosa? Pegado no São Mateus, não. Pegaram lá, não. Pegaram na onde? Você já passou por uma delegacia alguma vez? Já. Já? Por causa de quê? Tráfico. Tráfico, né? Há muito tempo? E quanto tempo? 2015. 2015, né? Essa casa lá onde vocês estariam, que eles estão citando, essa casa pertence a quem? Já falei para você que eu não estava na casa, não. Não? E essa casa que o resto estava lá, é de quem a casa? Não sei. Só ele mesmo vai falar. O senhor mora nessa casa lá ou estava só de passagem lá, moço? Ele não pegou na minha casa, que não pegou nada, não, moço. A casa é do senhor? Casa minha, não. A casa minha é da esquina. É? Essa casa lá que eles falam que seria lá, o tráfico doméstico estaria acontecendo, é de quem a casa? Que estaria acontecendo? É, não. Não. A casa lá onde encontrou o pessoal, e que a polícia acabou... Não me encontraram, então eu não posso falar, senhor, eu estava dentro da casa? Eu não estava, eu estava dentro da minha casa, então com licença. O senhor está sendo acusado de pertencer à facção criminosa. Estou sendo acusado, até agora eu não sou, vai. O senhor está sendo... Acusado, mas não me pegou lá dentro. Então, eu estou acusando, estou falando. Desculpe, então dá licença. Dá licença, porque o senhor está só fazendo uma pergunta, porque você está nervoso. Porque você fiquei... Você já ouviu falar assim, que quem não deve não teme? Se o seu estresse está exaltando aqui no momento, alguma coisa está doendo. Desculpa! Para você, para um traficante, que estaria sendo pego aí, pertencendo à facção, você está muito mazarope. Eu não sou traficante. Você larga, ó... Eu sou traficante. Larga a mão de vender droga ou de participar de facção e vai para a carreira... E vai para a carreira... Vai para a carreira de... Vai para a carreira de humorista. Ai, que lúxio. Vai fazer um stand-up. Ai, que bom. Vai fazer a apresentação que você ganha muito dinheiro. Que lúxio. Agora, a informação que chega aqui, que dentro dessa casa, qual está sendo citada, estaria pasta base de cocaína, tinha balança de alta precisão, tinha maconha, tinha todo o material preparado para ser comercializado na região. Todos que estão aqui, uma grande maioria, já tem um pezinho no tráfico de drogas. Temos o traficante ou aquele que está sendo acusado de participar de uma facção criminosa que faz a onda de Mazaropi, mas de qualquer forma, a graça vai ser feita dentro do Chilindró. Vai ter que passar por uma noite ou duas na delegacia de polícia civil e responder pela situação a qual está sendo acusado. O trabalho foi realizado pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio da Ronda Ostensiva Tático Imóvel da nossa capital, que é a Rotam. Com a imagem de João Paz, com o apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está no cadeia. Está no cadeia.